Demorou, sabadão chegou, tá numa circulando o ritmo de carnaval, gente, quem não lembra do carnaval, isso mesmo, pessoal, toda região curtindo o carnaval, os carnavais que estão acontecendo em todas as regiões, lá em Planalto, um abraço pessoal do Planalto, em meio de janeiro, abraço pessoal do Arubo Café, no Paraguai, na Argentina, pessoal, todo mundo se divertindo, carnaval 2019, é, o Tarubá circulando em ritmo de carnaval pra vocês que gostam de curtir, muita festa, muita balada e muita gente bonita, sabadão, todo sábado, 1 da tarde, enquanto marcava comigo com padaria, é só você acessar o nosso Facebook do Tarubá circulando, mandar o seu recado, fala onde você está curtindo o seu carnaval, manda sua foto, nós publicaremos aqui pra você também, viu gente, manda aí, manda foto pra nós, ó, Tarubá circulando, hashtag Tarubá circulando, você manda pra nós, vamos publicar foto que você curtindo o carnaval, tá aqui em Cascavel, tá curtindo o carnaval também, é, o Tuiti também tá fazendo uma noite de carnaval, viver os carnavais antigos, com marchinha, tem matineiro no Tuiti também, olha, parabéns ao pessoal de Cascavel, Cascavel de toda a região, não pode deixar o carnaval acabar, brincar com segurança, você sabe, use camisinha, se beber não dirija, não é mesmo? Você sabe que volante e bebida não combinam, né galera? E sempre lembrar, com o sexo seguro, usando camisinha, bota a camisinha, é, pessoal, sempre ligado, Tarubá circulando, que está começando com o que? Formatura, é, pessoal, estivemos, último sábado lá no Tuiti, uma magnífica decoração, sabe do que? Formatura de odontologia, estivemos marcando presença, você vai conferir agora, muita gente bonita, é claro, o João adora, e a Fotoclique mandou ver muito legal, e você confere com exclusividade onde, aqui no Tarubá circulando, solta aí, formatura de odonto. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto